Ó, você sabe que isso aqui é um gravador. É um gravador de programas, de imagem, de áudio, que você coloca no seu equipamento pra dar aquela incrementada, certo? É lógico, só que aqui no J2L System, você vai levar isso aqui, com mais tudo isso aqui... Pelo preço de só isso aqui. Exatamente, pessoal. São quatro caixas, mais o buffer, mais o software, tudo completo. Plata live, tudo que você precisa pra poder fazer os seus trabalhos. O preço tá muito legal. Vamos falar pra você do top? Vamos começar com um Pentium 3600. De um Pentium 3600. Gente, essa máquina que tá entrando no vídeo agora, pessoal, esse aí é processador Intel, placa-mãe Intel SC440, placa aceleradora gráfica Riva, placa de som Yamaha, é top de linha, por 2499. Gente, pra 151-3600, esse preço tá muito legal. Dá pra você fazer financiamento até 16 vezes. Você tem notebook como esse, que é um Celeron 466. E agora vamos falar, já no gabinete comum, no 466, o Celeron 466, que tá com preço muito bom. Máquinas do Mestres, preço barato e com alto desempenho, pessoal. Esse aí, Celeron 466, por 1399, o completo também. E você tem um K62450, por 1299. Exatamente, pessoal, configuração batuta. E se você vier, a gente tem outras configurações pra poder te orientar melhor. E chora também que os vendedores que eles negociam, acabam dando um agitadinho, um brisinho ali, outro ali, porque é JR não perdendo o negócio. Aqui é de segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado das 9h às 18h, domingo das 10h às 16h. Veja a loja mais próxima. Na freguesia do... você tem primeiro tatuapé, rotijugo preto, 188, o telefone. É 6193002. A freguesia do Albany, Fácil Cubas, 411, o telefone. 39314545. E, ó, o pessoal do Brooklyn, Joaquim Guarani, 105, o telefone 51840206. Faltou alguma coisa? Não, é só você vir pra cá e fazer bons negócios. Exatamente. Não, é só você vir pra cá e fazer bons negócios. Não, é só você vir pra cá e fazer bons negócios. Não, é só você vir pra cá e fazer bons negócios. Não, é só você vir pra cá e fazer bons negócios.